E aí pessoal, estamos aqui gravando mais uma aula para vocês, certo? Continuação aqui de produtos notáveis. Então nós vamos trabalhar hoje com o quadrado da diferença de dois termos. Antes de eu começar a aula, eu gostaria de lembrar para vocês o que é produtos notáveis. Então a definição de produtos notáveis é o seguinte, os produtos notáveis são expressões algébricas utilizadas em muitos cálculos matemáticos, por exemplo, nas equações do primeiro e do segundo grau. Então hoje nós vamos aprender a calcular o quadrado da diferença de dois termos, que ela é quase igual ao quadrado da soma de dois termos. Muda só a coisa básica que eu vou explicar para vocês aqui depois nos exemplos. Então vejam só, pelo princípio básico eu botei duas expressões iguais aqui, A menos B ao quadrado, A menos B ao quadrado. Eu vou mostrar para vocês primeiro na forma de potência e depois eu vou mostrar na regra dos produtos notáveis, que é mais fácil porque torna-se mais rápido. Mas o aluno que tiver dúvida, ele pode se fazer pela potência que também vai dar exato. Então vejam só, seguindo a regra de uma potência, quando eu tenho aqui A menos B ao quadrado, isso implica dizer que eu tenho A menos B vezes A menos B. Não é isso aqui? Então o que o aluno tem que fazer aqui agora? Ele vai ter que multiplicar os termos. Como aqui, essa primeira parte aqui tem dois termos, eu tenho que multiplicar cada termo desse com os dois que estão no outro parênteses. Começando a multiplicação, então eu vou ter A vezes A. Como eles estão sem sinais, eles são positivos, não precisa fazer regra de sinais. Então A vezes A, A ao quadrado. Nós sabemos que ele vai ser positivo e já coloca sem sinal também que é no início da conta. Aí eu tenho que pegar esse A e também tenho que multiplicar com o B do segundo parênteses. Então A vezes menos B, mais com menos, menos, A vezes B, A, B. Certo? Feito isso, agora eu vou ter que fazer o seguinte. Vou pegar o segundo elemento desse primeiro parênteses e também vou ter que multiplicar com os dois de cá. Primeiro com A, vai ser aqui, menos com mais, menos, B vezes A, é a mesma coisa que A, B. Então A, B, certo? E agora o B também tem que ser multiplicado com o segundo lado. Menos com menos, menos, mais, B vezes B, B ao quadrado. Feito isso, então aqui, já fiz a multiplicação. Agora eu vou juntar os termos semelhantes. Então eu vou pegar aqui, A ao quadrado. Tem alguma coisa semelhante a ele? Não tem, então repete. Menos, menos, B, tem alguma coisa semelhante a ele? Tem. Menos, A, B. Então, eu devo, A, B e eu devo, A, B. Eu não tenho nada para pagar, então vou ficar devendo menos, 2, A, B. Certo? Feito isso, agora eu vou olhar. Tem alguma coisa semelhante a B ao quadrado? Não, não tem, mas, B ao quadrado. Terminei a conta. Simples e rápida. Agora é só que eu vou mostrar pela regra. Porque pela regra é mais rápido, tudo mais fácil, né? Então, veja só, a regra de produtos notáveis quadrados da diferença de dois termos diz o seguinte. Eu vou pegar aqui, ó, é a mesma expressão, só que eu vou fazer aqui ao lado. Primeiro termo A ao quadrado. Quem é o primeiro termo aqui? A. Então, eu vou ter A ao quadrado. Menos, porque o sinal daqui é menos, duas vezes o primeiro termo, então tá duas vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo. Quem é o primeiro termo aqui? A. Então, vezes A, vezes B, certo? Mais, por que mais? Porque o segundo elemento, o último elemento aqui, tem que ser sempre mais. segundo termo A ao quadrado. Quem é o segundo termo aqui? B. Então, B ao quadrado, ok? Com isso, eu pergunto a vocês aqui, ó. A ao quadrado tem alguma coisa para calcular? Não. Repete. Menos, duas vezes A, vezes B, dois, A, B. Como tem letras e números, não tem como fazer nenhum cálculo, só faz juntar. Mas, B ao quadrado tem alguma coisa para calcular? Não. Então, permanece B ao quadrado. Pergunto a vocês, ficaram iguais os resultados? Então, com base nisso, você tanto pode fazer pela potência como pela regra. Eu vou passar outros exemplos aqui para mostrar a vocês, mas eu vou fazer só pela regra. Mas, se o aluno gostar e quiser fazer assim, fique aberto a isso, certo? Uma dica que eu digo é o seguinte, diferente do quadrado da soma, é que aqui vai ficar negativo. O segundo sinal aqui é negativo. No quadrado da soma de dois termos, todos os três termos ficam positivos. Aqui, o segundo termo, ele fica negativo. Vou passar para vocês aqui agora mais algum exemplo. Aqui, pessoal, temos três expressões aqui com o quadrado da diferença de dois termos que eu vou usar pela regra com vocês. Então, pessoal, vamos ver o primeiro caso aqui. No primeiro caso aqui, nós temos x menos 3 ao quadrado. A regra diz o seguinte, primeiro termo ao quadrado. Quem é o primeiro termo aqui? x. Então, eu vou usar x ao quadrado. Menos, por que menos? Porque o sinal daqui é menos. Então, repete o sinal. Duas vezes o primeiro termo. Quem é o primeiro termo? x. Vezes o segundo termo. Quem é o segundo termo? 3. Mais. Por que mais? Porque o último sinal, o sinal do terceiro parceiro, tem que ser sempre mais. Segundo termo ao quadrado. Quem é o segundo termo? 3. Então, 3 ao quadrado. Feito isso, o aluno tem que fazer o seguinte aqui. x ao quadrado. Tem alguma coisa para responder? Não. Repete. x ao quadrado. Minus. Duas vezes x. 2x. 2x vezes 3. 6x. Isso é multiplicar número com número e repete a letra. Então, 6x. mais 3 ao quadrado. 3 vezes 3 vai dar 9. Então, aqui está respondido essa nossa primeira expressão aqui, ok? Vamos para a segunda, do lado de lá. Vou aparecer um pouco aqui na imagem, mas é o jeito. Então, vamos lá. A regra diz o que? O primeiro termo ao quadrado. Então, nós temos aqui, ó. 5x menos 2. O primeiro termo é quem? 5x. Como ele é formado por um número e uma letra, quando eu botar aqui, ó, 5x ao quadrado, é importante o aluno se lembrar de colocar ele dentro de parênteses, porque o quadrado daqui tem que ser elevado ao número e também tem que ser elevado à letra. Se você colocar ele assim, ó, fica errado teoricamente, porque aqui está dizendo que só o x está ao quadrado. Então, quando tiver dois elementos, coloca dentro de parênteses, na potência. Menos, por que menos? Porque a regra diz que o segundo elemento tem que ser menos. Duas vezes o primeiro termo, quem é ele? 5x, vezes o segundo termo, quem é ele? 2. Mais, por que mais? Porque o último sinal tem que ser sempre mais. Segundo termo ao quadrado. Quem é o segundo termo? 2. Então, 2 ao quadrado. Feito isso agora, ó, olha o que a regra diz, ó. Primeiro termo ao quadrado vai ser quem? Vou ter que elevar o 5, desculpa, ao quadrado. Quanto é 5 ao quadrado? 25. E vou ter que elevar o x ao quadrado. x ao quadrado, fica x ao quadrado mesmo, não tem nenhum cálculo. Menos, a balança é aqui, ó. Multiplica número com número, para ficar mais fácil. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 2, 20. Vai ficar 20. Tem alguma coisa para multiplicar o x de letra? Não. 20 x mais, quanto é 2 ao quadrado? 4. Então, feito, mais um elemento aí, ó, respondido. Fácil, fácil para vocês. Temos aqui agora, ó, ficou com um desenhozinho aqui, mas é no computador. 2x menos 3i, está elevado ao quadrado. Como é que é a regra? Primeiro termo ao quadrado, 2x. Como ele tem dois elementos, coloca dentro de parênteses ao quadrado. Menos, por que menos? Porque o segundo sinal é sempre menos. Duas vezes o primeiro termo, quem é ele? 2x. Vezes o segundo termo, quem é ele? 3y. Mais, por que mais? Porque o último sinal é sempre mais. 3y ao quadrado. Como tem dois elementos, ó, coloca dentro de parênteses. Agora, ó, só é fazer 2 ao quadrado, 4x ao quadrado, fica x ao quadrado. Lembra, tem que elevar o número e a? Lê. Minus, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12x. E estou multiplicando, 12xy. Mais, lembra? Aqui, ó, 3 ao quadrado, 9. E y ao quadrado fica y ao quadrado. Então, aqui está outro desenvolvimento de quadrado da diferença de dois termos. Então, com isso, espero que tenham ficado claras as dúvidas. Um forte abraço a todos e até a próxima aula. E aí, ó, vamos lá. Então, vamos lá.